Notebook Gamer No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como escolher um bom notebook gamer Tem várias questões que a gente tem que levar em consideração Desde o preço, processador, memória RAM, placa de vídeo, enfim né Não estou querendo comparar notebook gamer com pc gamer desktop Isso aí é um assunto para outro vídeo né Eu estou falando com você que já decidiu por um notebook gamer Seja pela mobilidade, seja porque você pode levar ele de um lugar para o outro Nas suas viagens, na sua mochila, na faculdade, na escola, enfim né O notebook ele tem uma mobilidade né Já o desktop ele é mais fixo em casa Então o assunto de hoje é notebook gamer Vamos lá pessoal Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o processador né A principal dica para quem busca um aparelho potente É ficar atento aos números de série de cada chip Processadores assim Intel Core i7 de nona ou décima geração tem diferença né Geralmente o de décima geração ele é superior ao da geração anterior Assim como os AMD né Então você tem que estar analisando tudo isso aí Então eu quero o Intel, quero o AMD Quero da nova geração, da antiga geração, um pouco mais barato Então tudo isso você tem que analisar Memória RAM também é algo que tem que levar em consideração né Um notebook gamer pessoal, um notebook gamer hoje em dia tem que ter pelo menos aí Pelo menos 8 GB de RAM Mas o ideal seria que tivesse 16 GB de RAM Para você poder ficar tranquilo aí Muitos notebooks hoje em dia já dão essa opção né Tem também a questão do armazenamento Que você tem que levar em consideração né Não basta você ter assim um HD Hoje em dia muita gente pensa também num SSD Geralmente vem no combo híbrido né Um SSD para poder instalar ali o Windows O sistema operacional e um HD Para você poder instalar os seus jogos né Então hoje em dia você tem que levar em consideração Na hora de comprar um notebook Se no mínimo ele tem a opção de você Depois fazer ali Colocar um SSD né Então geralmente dá para fazer isso sim né Mas é algo que você tem que pensar né Porque outros já vêm de fábrica Então você tem que botar na balança É isso que eu quero dizer Botar na balança a questão do upgrade aí né Do upgrade Tem que olhar a placa de vídeo né Também assim Se é GeForce Então tipo o meu notebook gamer Ele tem uma GeForce B50 E ele até que roda razoável né Não é assim Algo que nem os entusiastas vão falar assim Nossa É pouco sabe Realmente é pouco Mas para um usuário comum Me atende sabe Eu consigo jogar meus jogos como Pro Evolution Soccer Eu jogo State Fighter Eu jogo vários jogos como GTA Então ele roda liso né Pode não rodar na melhor solução do planeta Mas roda liso E eu não gastei tanto no meu né O meu inclusive aqui Eu vou até dar uma olhada aqui É um Intel Core 7 De sétima geração Com GeForce 1050 né É um Acer E ele roda bem aí né Eu recomendo os da Intel Apesar que os processadores AMD Estão muito bons também Hoje em dia Está muito bom Por isso que eu estou fazendo esse vídeo né Que você tem que levar em consideração Tudo isso aí né E a tela Tem que olhar a tela também né Tem telas aí Full HD Telas 4K Então você tem que analisar tudo isso Porque tipo Geralmente Tem a questão do preço também né Quanto melhor Mais caro é né Então Não adianta a gente querer tudo do melhor Porque a gente não tem dinheiro para pagar Mas também Às vezes Tudo pior Às vezes não compensa também né É melhor você pegar um pouquinho a mais E aí tem um produto de melhor qualidade Então é uma questão assim Muito polêmica Tem vários notebook aí né Se a gente pesquisar aqui no Google Por notebook gamer Pesquisei aqui A gente encontra de vários valores né Tem aqui Um notebook Na Americanas De 6.682 reais Esse aqui é um notebook Que sai bastante Pessoal O notebook gamer Acer De 9ª geração Intel Core i7 16 GB De RAM Como eu falei Tem um SSD grande De 512 Enfim né Um notebook Bastante interessante O problema dele é o preço né A questão do preço Que é o problema Olha esse notebook É muito bonito Eu particularmente gosto muito O meu é da Acer também né O meu não é esse aqui Mas é um notebook Que eu acho muito bonito Sou até suspeito pra falar né Mas o preço Tá complicado né pessoal Vamos ver aqui Um outro notebook Temos aqui um Lenovo Esse mais barato Aí que você tem que ver né pessoal Tô olhando aqui Um Lenovo Esse aqui tá bem mais barato né Ainda assim tá muito caro Mas esse aqui A gente tem aqui Um Lenovo Com Core i7 De Force GTX 1650 Com 4 GB Temos aqui um SSD nele Enfim né Muito bacana mesmo Dá pra rodar muito jogo Com esse aqui pessoal Mas ainda a diferença É muito pouca né De preço de um para o outro Então aí que eu digo né Você Pouca não é tanto assim né Se você parar a pensar Não é pouca não né Porque se você olhar aqui ó Deixa eu até me corrigir né 6.682 reais Menos 5.899 Dá 783 reais Diferença Não é pouco não né Então você tem que levar em consideração Tudo isso aqui ó E ele vai descendo né Tem uns notebooks mais fraquinhos aqui né Então a gente consegue achar notebooks aí De 4.000 reais hoje em dia Podendo chegar até 6.000 reais E claro Se você pesquisar No mercado de usados Você vai encontrar coisa diferente aí né Vamos pesquisar aqui no mercado livre Por exemplo Ou melhor Na OLX OLX A gente vai achar coisas usadas aí né Vamos pesquisar na OLX O meu notebook Ele é esse aqui pessoal Vou mostrar pra vocês Qual que é o meu Quantos que ele tá custando hoje É o Aspire VX15 O meu ele é esse aqui Vamos dar uma olhada Ó Já nem encontra mais Já nem encontra mais Aliás Encontra sim O meu notebook É exatamente esse aqui Aí o pessoal tá cobrando mais caro ainda 7.000 reais Aí é complicado né Aí é complicado Então hoje em dia pessoal O notebook gamer É um notebook Que você tem que gastar Pelo menos 4.000 reais né Pelo menos 4.000 reais Como esse aqui A gente encontra na Casas Bahia sabe Se não tiver esse dinheiro Pra comprar um notebook gamer novo É complicado se aventurar Em notebook gamer usado Você não sabe o que aconteceu nele Sabe Então é complicado né Hoje em dia não tá fácil Ter um notebook gamer Mas ele dá um bom retorno pra gente Ele dá mobilidade Ele dá várias coisas Que o desktop não dá né É outro público O desktop geralmente Você consegue por menos Ter coisa um pouco melhor né E você consegue trocar peça Fazer upgrade Não sei o que Porém nem todo mundo Pode ter um desktop né Eu por exemplo Não posso ter um desktop Porque tipo Eu faço muita viagem Eu saio Eu tenho que ir pra vários lugares Eu tenho que levar o notebook junto Sabe Pra fazer edição de vídeo Pra jogar meus jogos Então se eu tivesse condição De ter um desktop em casa Mais um notebook Pra mim seria o ideal Agora só o desktop Não tem condição né Mas Tem condição Quem tem condição De ter só o desktop Eu recomendo pro desktop Quem não tem condição Tem que analisar esses notebooks Mas tem que pensar Em gastar pelo menos 4.400 reais Afinal o dólar hoje Tá muito caro E você pessoal O que achou Desse notebook Que eu trouxe aqui O que você pensa É melhor notebook É melhor desktop O que você acha Deixa sua opinião aí embaixo Quero saber Vou ler um a um Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu